Na hora de realizar os projetos de todos os ambientes da sua casa, preste atenção na hora de escolher a empresa que vai realizar isso pra você. Essa empresa tem que atender todas as suas expectativas. E uma boa dica é sempre conhecer o showroom, conhecer de pertinho a qualidade, o material trabalhado, acessórios, acabamento. Você vai encontrar tudo isso aqui na Personaliza Ambientes Planejados, né Eduardo? Isso mesmo, produto 100% MDF, com alto padrão de acabamento. Então você pode ver que a gente tem a parte de iluminação, corridistas telescópicas, corridistas clique, uma gama bem variada de produtos pra deixar a casa do cliente conforme ele sempre sonhou. Então o cliente que quiser, liga na loja, solicita um orçamento totalmente sem compromisso. A gente vai até a sua casa e vai realizar o melhor projeto, com o melhor preço e a melhor condição de pagamento. Maravilha, a condição especial? 30% de desconto, parcelado em 12 vezes. Tem que correr e aproveitar aqui na Presidente Kennedy. 3531, bem pertinho do Paladio. Telefone de vocês? 3765221. Tem o site também? www.personalizoplanejados.com.br Escolha a Personaliza. Ambientes personalizados do seu jeito. Pra você.